e fala meus queridos está bom gente é só hoje eu vim aqui mostrar para vocês aqui um bolo vaso olha carregadinha um aqui um cadinho aqui ó olha só mais aqui eu tô no vaso aqui de 50 litros mais ou menos acho que é mais quando eu comprei esses vasos eu plantei manga palmer esse que é manga palmer ó o vaso aqui tem mais um bu aqui ó olha e o ano passado ele carregou mais um esse ano ele deu poucos frutos e essa muda aqui ó é um araçá amarelo só araçá gente já tem mais de 10 espécies um muito mais eu tô falando pouco aqui mas tem muito mais de 10 espécies de araçá e tem umas horas do deserto aqui gente ó pessoal vocês que achem de leite que eu utilizo para fazer algumas budinhas para me levar e plantar na beira de grota na beira do de de corregos lagos para os bichinhos porque tá tudo com fome né não tem nada para comer essa aqui ó foi o deserto gente é red está lá a vermelha que linda olha perfeita né muito linda mesmo aqui a parte da frente aqui tem mais rosa aqui ó eu fiz tudo isso aqui gente ó aqui tem mais de uns 30 rosa do deserto coleção minha que tem amarela área tem egg roll tem várias espécies aqui ó pessoal tem também aqui ó maçã erva produzindo aqui três maçã tinha mais aqui viu mais uma aqui em cima aqui outro pedimbu aqui produziu também ano passado esse ano não deu nada ele deu dois um burro acho que caiu também limão taiti ó pé aqui ó olha limão taiti no vaso quem conhece aqui aqui também aquela fruta do sabiá olha ela tava carregadinha mas só que tava vindo uns passarinho comer aqui eu fico feliz porque é bom que tem alimento para os bichinhos né o pessoal repara muito aqui não porque esse eu pego esses litros aqui gente para mim fazer reciclagem aí eu corto aqui e planta algumas mudinhas e aqui tem muita de um burgui laranja imperial o cajamanga não carregadinho aqui olha outro pedimbu aqui ó a gente olha mais um burgui aqui uma fruta eu acho que tem duas frutas mas eu acho que é outra também galera esse fruto aqui gente ó é a biribá olha é parede da pinha da anonata a biribá essa fruta aí ó quem não conhece aí ó esse aqui pessoal é a biribá paulista muito lindo um araçá também muito bom tá vendo diferente eu tenho aqui gente chamar chachairu boliviano muita gente confundiu com bagu pari mas é da família do bagu pari ó até a folha é igual mas o fruto dele aqui como é que é ó olha pensa na fruta é só gostosa olha carregadinho aqui também que ela é tem que também figo olha pé de figo já deu fruto já mas esse ano deu nada esse aqui é um pé de grume chama eu não sei a cor dele que tem amarelo e tem ele do vermelho eu acho preto né tô confundindo aqui outro pé de limão taiti Oi gente esse aqui é um pé de araçá vermelho é o tamanho da da planta bem grande um vaso também 50 litros esse outro aqui pessoal é um araçá roxo e olha que gracinha aqui ó já tá aí e coloca mesmo desse já tá aqui gente porque todo ano queimava lá onde que trabalhava aí cortou e me deu então é melhor a gente ganhar do que perder lá queimado né esse aqui é o tchan meu tchan aqui das frutas quem conhece aqui ó só pela folha e essa é a pera asiática muita gente não conhece a pera asiática olha gente arredondinho aqui ó e esse ano a bicha carregou viu deu um dois três quatro cinco seis sete oito frutos olha e que lindo é a pera asiática pensa na pera docinha muito saborosa esse aqui é o goiaba roxa e já deu muita goiaba roxa já e tá carregado também aqui ó puxar aqui preciso aqui ó olha e cadê cadê gente aqui ó araçá guaba roxa o pessoal essa aqui se chama calabura a calabura é uma fruta que produz o ano todo sem parar olha só tá vendo aqui ó tá carregadinho aqui já eu nunca vi uma fruta na minha vida que produz o ano inteiro essa aqui ó docinho também muito boa aqui ó esse aqui é um pé de limão limãozinho aquele amarelinho né muita gente chama de limãozinho limãozinho é de um branco gente o pé de pinha um vasinho aqui e agora eu lembrei muita gente chama de limão galego em algumas cidades aí mas para gente que chama de limãozinho aquele amarelinho pessoal acho que foi tudo que eu fiz ó pus na parede aqui tem muitas suculentas aqui gente eu rabo de tatu tem agrimaldi né acho que é tem várias espécies a suculenta não sei o nome de todas não mas também não e ali tem as osas né como falei para vocês ali as osas pessoal eu vou falar para vocês uma coisa bacana aqui tem muita gente que utiliza aquelas pedrinhas para enfeitar o vaso para ficar bonitinha para dar boa impressão mas eu deixo folha seca porque ela ajuda a planta a se desenvolver né gente o nitrogênio é muito bom então folha seca é que ajuda viu ela também deixa umidade na terra né então não utiliza de muita rega né porque ela ajuda bastante viu então a escolha minha então minha escolha foi utilizar folhas secas e vai ficando por aí pessoal então esse vídeo para vocês aí que não conhece me chama neobinho eu sou eu sou eu sou ambientalista de coração protejo os bichos do quanto é tipo de espécie nessas matas eu levo água para os bichos levo semente frutas pessoal comece a juntar nas suas casas e semente é frutífera e jogando em grota o certo é você ir lá cavar o buraco e enterrar semente porque muitas vezes você joga em cima da terra ela não nasce ela vai morrer e não joga uma semente na beira de estrada de br porque o pessoal coloca fogo né e mata muito também então tamo junto aí deixa aquele like maravilhoso gente se inscreva no canal fui até mais tamo junto